Rê, 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 Rê. Querida Estar Charã, olá. Olá comandante. Apenas ainda. Apenas, amigo. Para quem não me conhece, eu sou um ser como vocês. Sou um ser que amo, sou um ser que estou à disposição da luz, sou um ser que faço tudo aquilo que posso para que o amor haja na vida de vocês, sem barreiras, sem nenhuma espécie de muro de contenção, como foi feito há muito tempo atrás. E hoje vocês desejam muito a luz e é por isso que muitas vezes vocês acabam se cobrando. Vocês se cobram a perfeição porque vocês desejam muito a luz. E isso foi mérito de quando vocês fizeram as coisas hediondas que vocês fizeram. Porque essa dimensão é uma dimensão de dualidade, onde uma coisa não pode existir sem a outra. E é exatamente isso que nós estamos, neste momento, mudando. Nós estamos mudando essa normativa que era a terceira dimensão igual à dualidade. Nós estamos mudando isso. Porque vocês, cada um tinha um propósito nessa missão. Alguns conseguiram fazer mais cedo, outros mais tarde. Uns se perderam um pouco, outros se perderam muito na Matrix. Mas todos vocês, se já não fizeram, vão fazer a missão de vocês. Rogério, nós vamos embora. Nós queremos dizer que foi realmente um prazer. Um prazer. Nós queremos dizer que vocês são especiais. Vocês são luz na Terra. Como em muitos livros sagrados dizem a luz da Terra, são vocês.